Esta noite Nunca pensei que um dia fosse sofrer tanto assim De que me adianta saber que vamos amar a noite inteira Se no amanhecer você vai partir pra longe de mim Vai ser tão difícil encarar a sua partida Já estou chorando, só em pensar nessa triste hora Sabe que vai levar com você parte da minha vida Não sei se vou resistir ao vê-la indo embora Me deixe, me abrace bem forte, minha querida Esta noite da nossa despedida É em seus braços que faça dormir E quando amanhecer Não me acorde Pegue sua mala Saia de massinho Meu bem, eu não quero ver você partir E deixe, me abrace bem forte, minha querida Nesta noite da nossa despedida Nesta noite da nossa despedida Em seus braços que faça dormir E quando amanhecer Não me acorde Pegue sua mala Saia de massinho Meu bem, eu não quero ver você partir Meu bem, eu não quero ver você partir Não quero ver você partir